Eu quero, em nome do povo do nosso estado, agradecer a coragem dos senhores e das senhoras de abraçar uma missão tão árdua, mas tão gratificante, tão reconhecida pela população para poder cuidar do estado de Pernambuco e fazer ele o estado melhor para se viver. Pernambuco não passa por um momento fácil na segurança pública. Todo mundo que está aqui sabe muito bem disso. Tem algum familiar, um amigo que já foi vítima de violência. Ou como tantos outros homens e mulheres anônimos que todos os dias sofrem pela necessidade que temos de fazer incremento de segurança pública em Pernambuco. E vocês saibam que estarão contando comigo como alguém que vai estar se dedicando todos os dias para dar a infraestrutura e as condições necessárias de trabalho para que os senhores e senhoras possam desempenhar ao máximo as suas funções. Obrigado.